E aí galera, beleza? Resolvendo aqui seu problema aqui do J6, J6, J8, esses aparelhos aqui da Samsung que tem um problemazinho de 360 quando você tá jogando Free Fire. Vamos dar uma olhadinha aqui no processador que é o de sempre. Processador da própria Samsung, Samsung X7, 870 de 1.6. Octa-Core Amali T830, GPU boa, certo? A GPU aqui bastante boa pra jogos, certo? Tem apenas 2GB de RAM e tem 2GB de memória interna. Bateria não mostra aqui. Bateria vem pra cá. Bateria. Bateria de 3.000 mAh, certo? Bateria pouca, não tem boa capacidade não. Certo? Certo. Samsung J6, J6 e J8. Resolveu o problema do Samsung J6 e J8. Aquele bug 360 na tela quando você vai correr ele gira. Vou mostrar pra vocês como fazer esse procedimento. Bem fácil. Espero que tire as dúvidas de vocês, certo? Pra mim melhorou muito. O porquê que dá aquele bug 360 na tela do J6 e do J8? Porque a tela é muito sensível ao toque, muito sensível ao toque. E se você deixar com acessibilidade do jeito que vem padrão, ou se você quiser aumentar, colocar 80, 90, eu particularmente, eu uso 90, 80, mais ou menos isso, minha sensibilidade. Só que aqui não dá. No J6 e no J8 não fica legal, porque vai ficar dando aquele de transito direto, 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 vai atrapalhar bastante, certo? Então, você faz o seguinte. Pra resolver, você vem em configuração, sensibilidade aqui, ó. A minha configuração eu uso assim, certo? Você vai vir aqui em geral, vai colocar aqui 15, 16, no máximo 20, certo? Pronto. E aqui você coloca tudo no 50, certo? De 50 pra baixo, 50 pra baixo. E aqui, no geral, você coloca entre 16 a 20. Pronto. Baixando a sua sensibilidade assim, você vai ver que vai diminuir bastante o giro 360, certo? Só em fazer isso aqui, você já vai perceber. Só isso. Não é bicho de sete cabeças. Apenas você tá com o giro 360 aqui no J6 ou no J8, você vem em configuração, sensibilidade, coloca de 20 pra baixo. Pronto. Isso já vai resolver bastante. Porque esses aparelhos aqui, a tela é muito sensível. No J6 e J8, a tela é bastante sensível. Então, se você for querer jogar com sensibilidade acima de 30, 40, 50, aí já vai te prejudicar e vai dar muito aquele giro 360. Que dá demais, mano. É horrível. Se você tá na hora da trocação aqui, você vai correr, automaticamente o boneco gira pra trás. Ó, Riva. Ó. Quando você faz isso aqui, automaticamente, ó. Quando você faz isso, ele faz assim. Ele gira pra trás. Mas se você deixar a sensibilidade aí bem baixa, como eu deixei aqui, 20, ó. Ele não vai fazer. Você vê que eu coloco pra correr, ó. De boa. Então, eu vou pegar até aqui uns Dima, ó. Certo? Pegando aqui os outros desse patrão. Coloco outro aí, meu parceiro. Mas você vê que não dá o giro, ó. Eu tô aqui. Quero correr, ó. Automaticamente, já. Ó. Tô aqui. Tô aqui, ó. Quero correr, ó. Certo? Não dá mais o giro 360. Por quê? Porque eu baixei a sensibilidade. Resolve bem fácil. Basta você baixar a sensibilidade e o problema é resolvido. Você vai sentir a diferença. Faça o que eu tô falando aí. Você tá com o bug 360 aí no J6 e no J8. Deixa a sua sensibilidade de 20 pra baixo. E você vai perceber a diferença. Certo? Você vê que não dá mais aquele giro 360, certo? Ele corre direitinho. Certo? Fica um pouco pesado a tela, fica. Mas... Você vai se livrar... Daquele bug chato. Ó. Você vê que tá de boa. Suave não dá mais o giro 360. Certo? A movimentação aqui, boa. Certo? Tem um carinha ali que eu tô vendo. Certo? Certo? Sobe o capa, moço. E é isso aí. O vídeo foi só isso pra vocês. Certo? Espero que tenha ajudado. Tchau, galera. Tchau, galera. Rumo aos 50k aí. Algum dia a gente chega lá. Falou. E sensibilidade. Vocês deixam assim, ó. Certo? Vou até tirar uma foto. Pra ficar como... Tema de entrada. Valeu. Tchau. 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 E aí Obrigado.